Olá, gente! Aqui é o Apatossalito. Então, eu quero que vocês mandem aqui no comentário, no comentário, perguntas ou respostas. É o seguinte, vocês podem perguntar, vocês podem fazer respostas, vocês podem falar, sei lá, o que quiser. Mas não pode ser coisa feia no comentário, não pode. Vocês no comentário, vocês só podem, tipo, fazer perguntas ou respostas. Só isso no comentário. Não diga em nada. Só pergunta ou faz resposta.